Olá meu povo tudo bem com vocês aqui quem fala é o Lucas e hoje eu trago para vocês mais um vídeo só que hoje eu vou fazer um um vídeo um pouquinho diferente hoje vou trazer um vídeo explicando como é que a plataforma do limitless mano ali a plataforma do limitless ECG funciona para quem não sabe eu não conheço a plataforma do limitless é um site que meio que salvou o nosso joguinho durante a pandemia uma plataforma que os melhores jogadores os jogadores que jogam competitivo estão jogando o formato nós estão jogando os torneios de Pokémon ECG durante esse período conturbado devido a pandemia que dura até hoje então eu vou ensinar aqui para vocês como que vocês podem se inscrever nos torneios como que vocês podem analisar os torneios e também como que vocês podem utilizar se da ferramenta para saber mais e ficar mais informado do jogo Beleza vamos lá para começar eu vou mostrar para vocês aqui em e progress significa torneios que estão acontecendo no momento né aqui está com você num torneio né você apenas seis pessoas já nos próximos próximos sete dias tem alguns torneios que virão acontecer já daqui a pouco mano por exemplo o torneio que a gente vai mostrar para vocês é esse torneio aqui ó dia do dia 4 de Janeiro às 23 horas BRT significa Brasília horário horário de Brasília né underground 21 que é o nome do torneio e aqui a organização ele tem 132 pessoas e é do formato padrão e aqui onde você pode você pode registrar primeiro você vai precisar fazer sua conta obviamente né que a minha conta o meu histórico de pessoas né minhas configurações pessoas um histórico de torneio está então você consegue ver os próximos torneios por exemplo até um torneio amanhã 10 horas da noite tem um torneio do formato expandido que é um formato também para quem quer gosta de jogar expandido tem aqui você quer jogar o que quer jogar o torneio quatro horas da tarde tem também aqui quatro horas da tarde quem joga o torneio cinco e quarenta e cinco da manhã lá da asa também tem então você consegue se adaptar a vários torneios agora como é que Lucas mas como que eu vou me inscrever nesse torneio ou você pode clicar aqui em registra já para se inscrever ou você pode clicar no nome do torneio e aí quando você você clica no nome do torneio você acessa ele de algumas formas aqui você vê registrar na o que você pode clicar e se inscrever você também vê aqui o servidor do discord que se os organizadores tiverem terça-feira 4 de Janeiro às 23 horas que agora que eu tô gravando você ver aqui ó entre que é entrada de graça né então você consegue ver como é que vai ser o formato do torneio por exemplo você você vê aqui que é b1 que significa b1 seria melhor de um né best of um e as partidas terão 23 minutos de duração já o top cut que eu corte para o top é como se fosse as oitavas de final de um torneio de futebol elas serão b3 serão melhor de três e terão 45 minutos de duração então aqui tem as outras regras né que você pode olhar direitinho cada uma delas você pode traduzir também e você ver qual mais se agrada mano aqui você tá vendo que tem a sua premiação né como é que é o price como é que funciona a premiação aqui você tá vendo que tem first place né primeiro colocado tbd ou não sei o que significa tbd mas é apenas um exemplo para vocês né existem torneios que pagam em dinheiro em dinheiro mesmo em dólar existentos que pagam em pé a maioria dos todos eles são gratuitos e paga em pacotes né então aqui você vê também as informações vai entrar nesse torneio é 100% gratuito é um torneio do formato padrão é você consegue todas as informações que o torneio precisa aqui tem a social media né do torneio e aqui tem por no final tem a estrutura do torneio que é como que o torneio ele vai comportar você aqui ele disse que vai ser cinco rodadas e melhor de um com 23 que eu já falei para vocês e aí vai passar os oito melhores para a segunda fase você vai passar para os quartos de final essas esse número de rodadas ele pode aumentar devido ao número de pessoas do torneio por exemplo já tem mais de 100 pessoas esse novo provavelmente aumentar para 6 da próxima 7 a vitória ela é vale três pontos e o empate vale um ponto depois disso você pode ver aqui ó tem cheio duplo não sei como é que funciona uma uma previsão de como é que vai acabar o torneio né você prever aqui ó por exemplo a rodada a rodada final do top vai terminar as duas horas da manhã né eu sei se por acaso aumentar o número de rodadas para sete aí você já vai aumentando aqui ó já vai para duas três horas da manhã quatro horas da manhã então vocês conseguem se inscrever no torneio até praticamente um minuto antes de aparecer né então você vai ver aqui ó registrações vai de todo mundo que já se inscreveu tá aqui ó todo mundo que já se inscreveu eu não tinha se inscreveu você também precisa fazer ó só ir aqui ó registra-ernal você vai colocar o nome do seu jogo né qual o nome que aparece na sua conta e aqui vai ser o display name como que o seu nome ele vai aparecer aqui ó user name meu nome é esse o nome curto é o meu nome com a abreviação caso Lucas Magalhães ou o meu nome completo Lucas Magalhães embaixo meu nick você pode tirar sua bandeira mas eu aconselho você deixar porque esse aqui é Brasil então você pode só clicar aqui ó registrado ou seja eu já estou registrado para o torneio eu só estar para o torneio aqui ó Lucas já está registrado então aparece o check-in mano check-in também na verdade a decklist né você precisa fazer até Cristo aqui ó submit a decklist você vai clicar você vai clicar aqui vai aparecer a opção de você copiar sua decklist e você colar ela agora eu vou dar um recorte vou mostrar como que você faz isso lá no pouco vocês de online Beleza Bora lá e aí meu povo a gente já abriu aqui o Pokémon que seja online e agora a gente vai mostrar para vocês como é que a gente manda a decklist mano a gente vai aqui ó engençador de baralho aqui vai abrir o seu deck no caso a gente selecionou daqui de Malamar aí vamos abrir a engrenagem vamos aqui ó lista de cartas copiado parada de transferência clicando no primeiro botãozinho depois que a gente clicar a gente fazer aquele copiar a gente vai para o navegador abre a plataforma do limita eles e aparece aqui ó para você submeter a sua decklist quando você clicar aqui vai abrir essa água depois dessa água você vai copiar e jogar daquele mano só que às vezes você vai aparecer com esse errozinho aqui ó o que que acontece o limite ele dá às vezes ele não reconhece a energia básica na tradução brasileira então quer que você faz você vai apagar esse nomezinho aqui ó da energia psíquica apagar e você vai colocar o nome da energia em inglês mano e site que energia colocando assim a decklist ela vai ser enviado ó aparece aqui já ó daqui a gente já enviado quando você ir em registro você vai ver se o decklist ela já foi enviado e já já foi inscrito no torneio de maneira conclusiva mano tá aqui ó Lucas Magalhães inscrito no torneio é só começar a primeira rodada e a gente vai jogar mano depois disso na verdade antes disso o que é que acontece nesse torneio específico ele não tem um check-in o que é o check-in o check-in é uma garantia que você vai jogar aquele torneio porque como é que aparece o check-in ele aparece uma janelinha igual ou apareceu desse jeito aqui para decklist Beleza é só você clicar no check-in pronto simples só que o check-in ele aparece geralmente uma hora antes do torneio nesse caso apareceria às 10 horas da noite para a gente não apareceu porque foi uma regra dos organizadores do torneio de não colocar check-in quando você for jogar o dono do limitares veja se tem check-in ou não porque se tiver ele vai aparecer as 10 horas no caso uma hora antes do torneio começar então você como é que você vai ver que o check-in foi feito e registrei você vai abrir uma nova aba aqui ó na verdade desse ladinho aqui ou é desse não lembro mais ao certo depois você fazer isso vai aparecer aqui check-in então você vai ter que ter os dois vezes e os que você vai ter que manter mandado essa daqui depois você vai ter que ter clicado no check-in para garantir que você vai jogar o torneio mano porque se você não fazer nenhum dos dois você vai ser desclassificado do torneio que não vai conseguir jogar ele beleza dito isso a gente vai aqui ó em dashboard para mostrar mais uma coisinha para vocês mano a gente pode editar o nosso daqui ele está eu vou trocar de deck eu não quero mais jogar o torneio para gente trocar de deck a gente vai em edit decklist a gente vai ó só colar aqui fazer o mesmo processo copiou colou submit pronto da crise já tá trocado a Lucas eu não quero mais jogar o torneio aconteceu em um imprevisto o que que eu faço você vai em dashboard edit registration depois disso aparece aqui a mesma tela que você utilizou para se registrar depois disso você vai aqui ó em um registro você só coloca um registro e pronto você consegue clicar aqui tá fora do torneio de boa não tem mais preocupação nenhuma outra coisa também mano em schedule schedule é chego não sei como é que a pronúncia isso aqui é tipo uma previsão de como que os torneios as rodadas elas vão funcionar durante os torneios né por exemplo aqui a previsão é que o torneio acabe as duas horas e cinco na verdade que a última rodada afinal né aconteça as duas horas assim só que se por acaso o suíço né que é que as nossas classificações né a primeira parte do torneio ela aumente o número de rodadas em vez de 5 vá para 6 7 o que que acontece vai aumentar também obviamente a duração do torneio então ele pode para três quatro horas da manhã então é isso aí para galera que consegue jogar de madrugada né mano galera que é da noite aí consegue jogar beleza então você vê aqui ó quando você em torneios você vai ver que a sua opção já tá marcada Zinha de azul mano você tá registrado você já tá você já consegue jogar o torneio então agora é só a gente esperar dá 11 horas da noite e a gente vai jogar a primeira rodada eu vou mostrar para vocês como é que a gente encontra nosso oponente e o que é que a gente faz para conseguir jogar a primeira partida mano antes disso enquanto a gente vai melhorar eu vou mostrar um pouquinho da plataforma do limitares mano você tá vendo aqui ó e mostra relevante que são os torneios mais relevantes mano em torneio completed né torneios completos completos você consegue ver todos os torneios que teve na plataforma e aí você consegue ver por exemplo qual é o torneio que você quer analisar por exemplo eu vou pegar o último torneio que a gente jogou aqui ó a gente jogou em live aqui ontem na terça-feira né no dia 4 de janeiro o sony weekly o sony weekly teve 64 pessoas e o seu vencedor foi esse garoto aqui do estacionismo você clicando no torneio vai aparecer aqui ó todos os estendes do torneio que é esse nome aqui ó estendes que eu sei que a classificação geral do torneio você vê aqui que eu fiquei por exemplo em terceiro colocado com o deck de jouto e o interior se você quiser ver minha deck list que é que você precisa fazer é só clicar aqui no meu nome ou clicar aqui ó em lixo eu vou clicar no meu nome depois você clicar no meu nome aparece as partidas que eu joguei aqui ó eu venci a primeira rodada e a segunda a terceira a quarta a quinta e perdi a última para o campeão então você consegue quais são os decks que eu enfrentei você consegue ver minha deck list também é só clicar aqui ó em deck list e aparece toda minha deck list montadinha se você quiser copiar e colar também é só clicar aqui ó copiar e colar lá no online você também consegue fazer você quiser ver minha deck list aberta é só você clicar em open as e-mails e tá aqui ó a deck list montadinha para você quiser salvar você pode só abrir ela como um png salvar a foto você pode fazer isso também com qualquer outra deck list do formato também você acha que quer ver como é que ele chegou do torneio você vai clicar aqui ó no meu genessec vai ver aqui deck list e fazer o mesmo procedimento abre com imagem você que você pode ver quais são as partidas que ele jogou tá aqui ó é só clicar em match e aparece toda da Cristina você quiser ver como é que está o meta game daquele torneio é só você clicar em meta game no meta game você tá vendo aqui ó a o torneio que eu joguei teve 64 pessoas das 64 pessoas 18 porcento delas jogaram de mim já na 7 10 porcento jogado durar o dom então você vai vendo aqui ó todo mundo a quantidade de decks e a sua porcentagem você quiser ver a eu quero ver quem foi que jogou de mim já na série é só você clicar no nome do deck e aí vai aparecer todas as pessoas que jogaram com deck e as suas respectivas listas e os seus respectivos resultados agora outra coisa legal você quer ver a qual é a quantidade de cartas x que o que esses decks que essa galera utilizaram desses é que você vai em cards depois você em casa você vai ver ó ó todos os decks utilizar 4.000 vi 4g e 3g na de index você vai ver aqui é uma média a mais a média utilizar 1.92 da meloeta alguns usaram por algum usar o licor você vai ver quais são as cartas que estão utilizando no deck de mil gera 7 mano beleza então fica aqui ó uma sugestão de como você pode utilizar a plataforma uma segunda sugestão é você index e deve ser a conseguir fazer a mesma coisa mano index você vai ver todos os decks do formato você vai conseguir ver analisar da clichia analisar a porcentagem de vitória dele você vai ver aqui ó em 10 você vai ver os decks que estão sendo mais utilizados pela galera obviamente o primeiro é o mídia na série o segundo é o número terceiro é o jogo do quarto é o chifre você consegue conseguir ver a sua participou a sua participação e o seu em rede por exemplo se você quer ver como que o mil janecet ele tá jogando no torneio você vai conseguir ver que eu clicou no deck repito novamente index aqui ó dex mil janecet vai abrir um monte de lista de pessoas que foram bem né você vai ver aqui ó várias pessoas ganhar os torneios o seu resultado e a sua lista manda é só você ir aqui ó clicar em qualquer uma delas e vai abrir a mesma aba vai só abre a mesma água você pode abrir daqui lixo e ver deve o deck para você ver de qualquer daqui do formato você pode fazer isso fez comigo você quiser voltar e fazer sei lá com o ganga você pode fazer a mesma coisa mano tá aqui ó a listazinha bonitinha se você quiser voltar e fazer por exemplo com o Jouta tá lá ó tá lá Jouta Jouta aqui também do mesmo jeito você vai ver se você quiser ver as matchups do deck por exemplo a o Jouta ele tem uma partida contra mil que ele deu 48 por cento das partidas contra mil ele ganhou contra o chifu apenas 34 contra outros foi apenas 29 ou seja você vê que aqui é uma bad match para o chifu né por conta da fraqueza obviamente né uma bad match para o jogo no caso contra contra calirex você tem setenta por cento de um em rede contra contra o suicídio você tem 72 por cento dessa forma você vai ver quais são os decks melhores e quais são as melhores partidas para cada um deles ó já bateu aqui 11 horas vou mostrar para vocês como é que a gente pode saber o nosso primeiro oponente você vê que o torneio já começou já aparece aqui ó em progress a gente vai abrir o torneio e já aparece várias outras abas aqui que eu vou mostrar cada uma delas mano aparece aqui em pé eles é a primeira rodada já tá aqui ó a primeira rodada a primeira rodada tá aqui a gente o lucas magalhães contra michael você tem três opções você pode ir desse jeito e você pode ir também em estendes você pode procurar o seu nome e achar sua partida por exemplo a gente vai achar que nós cadê 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 nós na verdade tem muita gente aqui mano você pode só achar a gente aqui e aqui ó lucas magalhães clicou apareceu a parte da nossa partida outra quem é como você também pode ir em dashboard um dashboard aparece aqui a rodada o tempo de rodadas que tem eu sou oponente você clicou aqui aparece você fazer o check-in o seu oponente já fez o check-in aqui é o tempo de rodada e aqui é o tempo que se você não fazer o check-in você vai ter uma derrota mano aqui aparece um chat para você comunicar com seu oponente aqui vai ter um juiz caso você queira chamar a casa acontecer algum problema na sua partida e aqui aparece a decklist mano do oponente ó você quiser ver a decklist dele é só clicar aqui para você não garantir que ele tá usando uma carta que não deveria você pode só copiar o nick dele adicionar ele lá no pouco você já online e jogar mano vou mostrar para vocês como é que a gente pode só fazer isso no nosso caso ele já mandou um convite para a gente mas eu vou mostrar para vocês como que a gente mandou um convite e também aceitar um convite a gente vai fazer o check-in fez o check-in agora a gente volta para o programa seja online beleza ó aparece já tem aqui um zinho nesse zinho vai aparecer que minha câmera vai ficar no meio mas tá aqui ó onde tem em cima da minha câmera tem amigos e amigos vai ter pedidos no pedidos vai aparecer um nomezinho que você está vendo que minha câmera tá no meio mas é só você clicar nesse quadradinho aqui do lado onde tem um ponto de interrogação e vai aparecer um vizinho depois disso aparece essa mensagem você fez isso clicou em aceitar pronto aceitou mano agora você vai procurar o nick dele tá aqui ó Hotmites né Hotmites clicou abriu aqui ó essa abezinha e pronto ele já mandou convite para a gente quando ele manda o convite é só a gente procurar nosso deck e aceitavam agora eu vou pular a partida para o vídeo não ficar gigantesco e quando a gente voltar eu já volto para a parte do resultado beleza Bora lá a gente já voltou aqui a gente finalizou nossa partida na verdade a gente nem finalizou eu só dei a vitória para ele que a gente não vai jogar o torneio eu só comecei a partida aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai acontecer aqui a gente perdeu ele aparece aqui você perdeu sua partida e você aparece aqui ó game um que é o primeiro jogo se você fosse o menor de três caso você corte o botão vai aparecer game um game dois game três e o respectivo resultado de cada um quando acabar a partir é só você voltar para cá para janela para sala de duelo né você vai clicar a sua vitória no caso você clicou em loss pronto no caso foi ele que clicou né em nós pronto acabou agora é só você esperar a segunda rodada agora Lucas como é que eu vou saber com quem que vai ser meu próximo oponente agora a gente volta lá ó voltamos aqui para parents na verdade em Paris a gente vai abrir a janela e vai aparecer aqui que a gente já tá ó nosso estado já foi concluído ele já contou e aqui falta 17 minutos para acabar rodado se a gente marcar aqui vai aparecer Quais são as partidas que está faltando ou seja já foi 17 partidas concluídas e 69 agora só falta a gente esperar quando sair a próxima rodada quando acabar todas as partidas vai aparecer aqui ó um dois e aqui uma janelas em azul que vai mostrar para vocês que já saiu o próximo rodado então é só você dá um f5 recarregar a página e aí pronto é só você repetir isso todas as outras rodadas após isso conforme eu falei lá no passado nos estendes aqui nessa janela você consegue ver a classificação você consegue ver onde é que você tá quem qual é a colocação de cada um cada cada pessoa por exemplo aqui não atualizou ainda como é que eu tô mas já apareceu aqui ó malamazão você quiser ver minha daqui lixo é só aplicar você consegue ver que todo mundo consegue ver o nome da pessoa o país onde ela tá classificação dela e o deck e a daqui lixo dessa ordensinho conforme eu falei outra coisa que você consegue fazer também conforme igual eu disse em metagame e ver por exemplo aqui a gente vê novamente o meu já na série sendo um deck mais utilizado utilizando 15 porcento dos de participação do torneio né outra coisa que é muito legal também mano que você consegue ver são as streams mano as stream você clica em streams você consegue ver todo mundo que tá extremando o torneio mano então você consegue assim ver outras pessoas né geralmente pessoas brasileiras que está extremando para você aprender você consegue interagir uma galera no canal do chat que também tá jogando o torneio então aqui é mais uma opção de você utilizar essa plataforma mano caso você queira sair do torneio caso você queira apenas a a Lucas eu não pude mais sair ou eu perdi todas eu quero sair do torneio que acontece ou você pode só sair não joga mais mas você pode ir em dashboard clicou aqui ó em drop que é o que eu vou fazer agora você vai drop aparece essa mensagem Zinha perguntando se você quer sair do torneio você sim eu quero confirmar sim ok pronto estou dropado ou seja o drop significa que eu desisti do torneio aqui aparece o tanto de rodada que faltava aparece a minha colocação que eu tô 010 esse zero da frente ao número de vitórias esse é o número de derrotas e esse é o número de empates mano por fim para encerrar que é nosso vídeo mostrar para vocês o que que aparece no nosso histórico mas o nosso histórico aparece aqui todos os dias dias que a gente jogou um torneio pronto eu joguei aqui ó o torneio dia 3 de janeiro que foi o torneio de segunda-feira torneio dia 4 que é o Sany que esse torneio que a gente jogou mais tempo que eu mostrei de junto e que aparece o nosso formato aparece na verdade informar quem jogou aparece também a nossa colocação a deck list aparece tudo que a gente precisa agora se você por acaso não a premiação de torneio você tem duas opções uma premiação pode ter sido que a pessoa vai mandar para você através do código online mesmo né vai fazer uma troca para você ou ela vai mandar para você no discórdia o código ou você vai receber aqui mano em réu aí significa premiação premiação vai aparecer aqui ó Sany weekly 24 ou por exemplo Sany weekly 24 contando que eu joguei dia 9 de dezembro que eu peguei premiação é só clicar aqui show codes e vai aparecer esses códigos que esses códigos não adianta vocês olharem também porque já foram resgatados né então aqui tem alguns exemplos de códigos de premiações que eu recebi ó que por exemplo recebi vários esse aqui também recebi alguns então é só você fazer isso você vai receber seu código copiar aqui colar lá no online e pronto mano agora se você quiser só repetir a mesma coisa eu quero jogar um torneio amanhã às 8 horas da noite mano só vai aqui ó registers faz a mesma coisa ó full name register pronto tá feito mano espero que vocês tenham gostado do vídeo para que vocês tenham aprendido como se inscrever no limite eles como jogar no limite espero que eu tenha esclarecido cada um desculpa se eu falei um pouco rápido é porque já tá tarde e também eu não queria deixar o vídeo muito longo para vocês se vocês tiverem alguma dúvida mano por favor não se esqueça de deixar o comentário aí mano junto com o like aquele joinha para vocês mano beleza até o próximo vídeo tchau